Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou comentar sobre o fato aí da Andressa Uraque ter dito em uma entrevista que ela está há dois anos sem sexo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. A Andressa Uraque, ela é conhecida por ter quase morrido, por ter inserido hidrogel aí na perna, passou por um processo muito difícil, ela começou a frequentar a Igreja Universal, aceitou Jesus Cristo, virou cristã, tentou aí se reconciliar com o ex-marido dela, né? Não deu muito certo e agora está sozinha e recentemente falou em uma entrevista que está há dois anos sem fazer sexo e que sente falta. Ela tinha uma vida sexual ativa anteriormente e tem muita gente que tem essa indagação. Será que ficar sem sexo faz mal para a pessoa, para o organismo da pessoa? E a resposta é não, né? Não vai fazer nenhum mal. Tanto é que existem muitos monges que ficam sem sexo, padres são celibatários no geral, né? Não faz mal. Claro que no caso dela, que já estava acostumada, que tinha uma vida sexual ativa, é até normal ela sentir falta, porque a questão sexual tem muito a ver com a questão afetiva. Você não sente falta só do sexo, você sente falta de todo o afeto também que envolve uma relação sexual, né? O prazer em si, muitas vezes também. Enfim, tem muita gente que sente falta dos rituais e das memórias, de como ela se sentia quando estava com alguém. É muita coisa que envolve. Só que em relação à parte fisiológica, né? Porque tem gente que pensa assim, ah, se eu ficar muito tempo sem sexo, eu vou ter problemas no útero, no ovário. Isso não existe, tá? Você não vai ter problemas fisiológicos se você ficar sem transar. Claro que a parte afetiva, ela é sim impactada, mas isso é algo que a gente tem que aprender aí a conviver, né? Mas eu achei interessante aí a transparência dela e é importante trazer esse assunto à tona, justamente pra desmistificar alguns pensamentos em relação à ausência de sexo. Então, fisiologicamente falando, não tem nenhum problema, você pode sim ficar muitos anos sem sexo. E vamos combinar que o ser humano consegue viver sem muita coisa, né? A gente só precisa de ar, ar puro, uma comidinha, água e amor, né, gente? Mas o amor, ele pode vir em diversas formas. Não exatamente no amor erótico, né? Existem vários tipos de amor. Achei bem legal trazer esse assunto pra gente desmistificar alguns pensamentos em relação à ausência de sexo, né? Você pode viver normalmente muitos e muitos anos aí sem sexo. E você aí de casa, o que você acha sobre isso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau. Tchau.